Fala galera medonha e vindo ao meu canal em mais um vídeo nossa Dora de Chernobyl Amanda The Adventure e eu tenho aqui uma teoria de inscrito e depois eu tenho más notícias para nós pois Amanda pode estar em grave perigo galera se você não sabe eu tô fazendo um teste eu criei um canal secundário chamado Pé de Pano Plays Pé de Pano porque não sabe o nome do personagem que eu uso em todos os meus jogos né o detetive Pé de Pano que vai investigando aí os jogos e aí durante a gameplay a gente vai sempre tendo aquela conversa como é aqui o canal como a gente vê o estilo de vídeo pelo menos que eu trago e pessoal criei então esse canal secundário para tentar dar uma separada gameplay de história explicada teorias e alguns vídeos aí com novidades que é o que vai ficar aqui no colab pelo menos por dois três meses como um teste e muitos de vocês não estão indo lá ver gameplays pedem para trazer no colab gameplay mas não vai assistir no canal que tem gameplay não faz sentido galera então vai lá acompanha daquela força né quem sabe faz bastante sentido dividir porque você sabe exatamente quando tiver vídeo lá sabe que jogo não é história e aí você sabe exatamente o que pode esperar e pessoal vamos lá então teoria de inscrito galera fui desafiado na verdade um inscrito viu meus vídeos de Amanda The Adventure e me falou o seguinte Crash tem uma coisa que tava na tua cara e tu não viu e junta várias teorias que tu já trouxe aqui no canal como assim o que que eu não vi me explica né fiquei assim né perguntando para pessoa e a pessoa me fez uma apresentação em PowerPoint explicando foi muito legal mesmo e basicamente é o seguinte eu já fiz um vídeo explicando a história do jogo né eu já disse para vocês que na verdade essas fitas de Amanda The Adventure é um processo de possessão do nosso jogador se você tá boiando não tá entendendo nada quer dizer que você não viu meus vídeos todos dá uma olhada galera tem uma playlist chamada Creepy Pastas aqui no YouTube e aí que vão ter todos os meus vídeos da Amanda lá assim como de outros jogos do mesmo estilo que você vai gostar e aí então a gente sabe que é um processo de possessão onde no final o nosso personagem nosso jogador ele é possuído pela entidade né a entidade que tá por trás dessas imagens essas fitas e aí que a gente sabe também aí sabe também que eu fiz um vídeo explicando que o que são os olhos que aparecem porque no começo do jogo né todos os objetos tem olhos o sol tem olhos as moitinhas tem olhos as árvores senhoras as casinhas senhoras tudo tem olhos que são os olhos os olhos provavelmente são as almas das pessoas capturadas por essa entidade faz bastante sentido tanto que no final do jogo na última fita onde então a Amanda tá mais perto do que nunca de nós de nos capturar ou seja mais próxima da realidade nada no cenário tem olhos exceto Amanda então nenhum objeto mais aquela coisa animada bonitinha não parece uma coisa muito real porque ali então já uma coisa muito mais próxima da nossa realidade do que daquela dimensão sei lá daquela coisa que foi criado dentro daquelas fitas então não faz mais sentido aparecer as almas já que ela tá próxima de nós praticamente nos capturando nos possuindo né então isso é bem interessante o jeito que foi tratado no jogo também eu fiz uma teoria galera falando que a Amanda aquela personagem ele vai se corrompendo ao longo do tempo na primeira fita Amanda não tá totalmente corrompida e ela vai ser num processo até que no final da segunda fita ali no açougue a gente vê que ela fica completamente dominada de modo até um glitch nela que ela fica parada por um tempo nos olhando assim não dá para entender a cena e a entidade que está assumindo o controle finalmente olha para o olho com aquele olhar assim que eu vou fazer você virar patêzinho e o olho depois disso não aparece não está mais entre nós digamos assim sendo que no terceiro vídeo ele aparece só como um pedaço ali de pelo no chão né nada mais do que isso porque afinal de contas ele deve ter se devorado enfim foi absorvido digamos assim pela entidade então é um processo e aí um escrito então pensando na questão da teoria dos olhos mas a teoria de que a Amanda vai sendo possuída sendo corrompida ao longo das fitas ele trouxe uma teoria bem legal se você não sabe galera primeira coisa que eu não sabia tá não tinha prestado atenção mas a Amanda tem os olhos vermelhos uma coisa demoníaca demais para mim macabro mas tudo bem eu não tinha visto enfim e a Amanda no primeiro primeiro vídeo ela tem os olhos as pupilas os olhos gigantescos quase não parece a parte branca é gigantesca cheia de vida parecendo como talvez mostrando uma alma forte alguma coisa forte e ao longo das fitas vão tendo momentos em que esses olhos vão diminuindo 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 galera vai diminuindo isso é bem legal observando só em jogo ver de novo a game play né jogar de novo são vezes que vai diminuindo até que chega um ponto lá na terceira fita que o olhinho dela fica só um pontinho não tem nem mais olho e chega um ponto no final quando ela tá sendo possuída né tá da parte final do jogo mesmo que ela fica com os olhos completamente brancos ou seja que que a pessoa quis trazer aqui na teoria dela é fechando com a minha mostrando que de fato sim ela tá sendo então dominado onde os olhos que apresentam a alma dela né tão cada vez mais em alguns momentos diminuindo diminuindo momentos em que essa entidade se faz mais presente eu achei legal galera e queria compartilhar com vocês acho que faz sentido fecha com a teoria que eu tô trazendo então gostei e eu queria trazer e aí curtiram não curtiram é legalzinho uma observação né um detalhe né como diria aqui né brincadeiras à parte é um plus mais adicional extra né obviamente que eu tô dizendo várias coisas redundantes mas complementa então algumas teorias que eu já trouxe aqui no canal e galera eu tenho más notícias para nós fãs de amanda de advento porque não sabe então o jogo foi criado por uma competição ou se tinha algumas horas alguns dias para se fazer um jogo com matemática de seria a seguinte temática você encontra fitas ou dvds esquecidos em algum lugar que você nem se lembra onde eles estão então uma entidade alguma coisa se manifesta alguma coisa que não deveria estar lá foram criados vários jogos e um deles foi amanda de advento o plot inicial era dessa competição era esse eles criaram uma história e que ficou bem legal e acabou viralizando aí no youtube porém galera quem criou amanda de advento não são assim criadores de jogos profissionais eles têm outras atividades também é uma equipe que se formou para fazer esse jogo mas cada um deles tem outras atividades e eles estão completamente sem tempo e esse jogo é de graça ou seja eles não estão ganhando dinheiro com esse jogo e eles já anunciaram no twitter que sim eles querem trazer novidades eles querem trazer novos conteúdos mas que tá muito difícil eles conseguirem tempo galera e dinheiro também para focar nesse projeto embora que eles saibam que sabem que o mais difícil na verdade aconteceu que é viralizável youtubers gigantescos já fizeram vídeos sobre esse jogo então esse jogo deu uma viralizada boa e se eles lançarem alguma coisa mais concreta pode ser que eles consigam né monetizar consigam ganhar um dinheiro em cima desse jogo é bem possível então é uma escolha que eles têm que fazer mas pelo que eu entendi todos eles têm contratos profissionais com outras empresas com outras atividades o que não permitiria a eles então a lançar conteúdos novos e é por isso que os conteúdos que eles estão lançando atualmente basicamente uma imagem né é uma fita onde essa vida vai mudando as imagens porque porque isso é fácil pega uma imagem internet lanço lá e deixa a galera teorizar é uma imagem suspeita misteriosa e a galera fica viajando alguma coisa que faça sentido que eles gostem depois eles vão se apropriar para o jogo essa sacada deles é óbvio que é essa mas então assim galera a fato é não devemos ter uma grande atualização nos próximos semanas talvez nos próximos meses não sei se esse ano galera bom eu vou ficar acompanhando se tiver eu vou trazer aqui no canal tomara que eles entendam que isso é um projeto que viralizou despertou interesse da galera é que daqui a pouco isso aqui pode gerar dinheiro para eles que eles vendam galera por 23 dólares um jogo um pouquinho mais elaborado com alguma coisa mais diferente sei lá eu alguma coisa gente vai vender e vão ganhar dinheiro e quem sabe eles conseguem então focar né e fazer um projeto mesmo que tava um outro jogo não sei eles têm outros jogos vários outros jogos já fizeram mas a pegada terrorzão mesmo assim tipo a manda é só isso aí e ficou bom demais né galera pelo menos assim desperta a nossa curiosidade essa ideia galera vídeo rapidinho queria trazer essas novidades a teoria aqui pra vocês e se vocês tiverem outros jogos que você tem interesse em ver história teoria deixa nos comentários galera assim ó eu preciso de ideias novas eu tô sem muitas ideias pro canal então me digam do que que vocês gostariam lembrando que antes de eu fazer teoria eu tenho que jogar né então eu vou ter que trazer uma gameplay porque afinal de contas eu preciso conhecer o jogo eu não sou teorista que fica vendo outros fazendo vídeo de teoria ou de gameplay e aí faz uma história em cima e não tem graça nenhuma eu não tive experiência de jogar e sentiu verdadeiramente o que que o deudor quis passar para mim pelo menos eu não consigo ver um vídeo é simplesmente entender plenamente vendo um vídeo me ajuda mas jogando é uma experiência muito mais verdadeira e assim que eu consigo fazer história explicada e teoria pelo menos assim que funciona para mim certo galera quem curtiu esse vídeo vai deixar aquele like vai deixar um comentário se inscreve no canal não se esquece de se inscrever no canal secundário que vai estar aqui no comentário fixado em algum lugar e no próximo vídeo valeu